A arquitetura modular em que o Gripen foi concebida, ela é um sistema fantástico, porque permite à Força Aérea a constante atualização dos sistemas que vão ser utilizados, sem que você precise aguardar até uma atualização de meia-vida, como a gente realiza hoje em dia na Força Aérea Brasileira. O Caça Gripen, ele traz para o âmbito da Força Aérea Brasileira um conceito inovador de atualização. A Força Aérea Brasileira, até nos dias atuais, trabalhou com o que nós chamamos de mid-life upgrade. Essas alterações, elas demandam muito tempo, são muito custosas, e tiram, por um longo tempo, de operação esses vetores. Há algumas capacidades principais com a arquitetura. Uma é que a software é independente da hardware. No Gripen foi utilizada uma filosofia em que essa separação das funções que são mais críticas para a segurança de voo e para a certificação daquelas que são aplicadas no ambiente tático. O que estamos falando é fazer a plataforma relevante ao tempo. A grande vantagem da arquitetura aberta é de permitir que sejam feitas integrações de maneira muito mais fácil, muito mais rápida, muito mais segura. E tem como outro objetivo também dar capacitação para as empresas brasileiras poderem participar de novos projetos no futuro, seja de caças tripulados ou não, ou de caças de geração subsequente à do Gripen. Essa atualização, a gente pode comparar com os sistemas de informática. As aeronaves de caça, hoje, elas são computadores com asas. E esse sistema modular permite essa atualização constante, que faz com que a gente consiga manter sempre o avião com a máxima capacidade, com capacidade atualizada, e a gente reduz a parte de custo, uma vez que essa atualização modular, ela se torna mais barata do que aguardar realmente a meia-vida da aeronave para se fazer uma atualização de todos os sistemas.